A greve já dura 15 dias e segundo o ministro da educação, a situação afetou apenas alguns municípios da província e está a ser acompanhada pelo seu executivo. Gostaria que tudo se fizesse para que o ano letivo não seja perturbado. De qualquer forma, a não realização das provas, o que não desejamos, a não realização das provas, não deve ser entendida como um fator suficiente para perturbar a vida acadêmica dos alunos da província de Lunda Norte. Aliás, a situação também não é generalizada em todo o território de Lunda Norte. A greve foi declarada pelo CIMPROF que, dentre outras reivindicações, acusa o diretor provincial da educação de beneficiar mais de cinco salários. Um dos aspectos que está mais afligindo a educação ou os professores é a marca de alguns professores que recebem mais de um salário na educação e onde encosta o nome do próprio diretor provincial. Ele, por mês, tira seis salários na educação. São questões administrativas. E essa questão administrativa não tem nada a ver com o professorado. Não tem nada a ver com a greve. Aliás, essas pessoas, inclusive, afetam mais a minha pessoa. Eu, como diretor provincial. Afetam a mim, afetam o chefe da inspeção, afetam alguns membros da direção provincial e um que é da inspeção da província. Não afetam outros professores. Outros professores esconderam. Eles esconderam. O Ministério da Educação está a averiguar o caso e, em breve, irá esclarecer as irregularidades. Nós queremos averiguar se, de facto, é assim que aconteceu. Não para duvidar daquilo que ele próprio disse, mas para termos, de acordo com o que a lei recomenda, termos elementos para depois levantar o processo disciplinar e conduzir o processo segundo os preceitos da lei. Até ao momento, boa parte dos professores da província da London Art paralisaram os seus serviços.